Obrigado. 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 Brindán. A CIDADE NO BRASIL 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 This ghost trova-se When a child is born A blinding place In the heavenly sea A window change With a whisper in the deep As a boy and a child From unconscious door This ghost trova-se When a child is born A rosy dove Sattles all around You gotta feed Your one solid crown A whisper to you No one seems for love This ghost trova-se When a child is born A whisper to you An illusion now A whisper to you 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 When a child is born This ghost trova-se When a child is born Who is Or even But anything Newton In Demon之間 Now we can't understand ber I am to understand In this ghost trova-se When a childoras Bsentence Amém. 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 Música 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 você fica lá em eu lembrante que lujo Jesus archives produzri ありがとうございます mundo o seu obras Rúhoi, lá e o rúho E a mim, a chóra, a chóra Tempo, fílhá Música 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 A gente se vê no âmbito, e se vê no tempo, e se vê no âmbito do mundo. A gente se vê no âmbito, a gente se vê no âmbito. A gente se vê no âmbito, 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 Aplausos 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 Vamos ao passo a passo Amém Sous-titrage ST' 501 Feliz 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 Obrigado. 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 Feliz Navidad Prospero e Ando e Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero e Ando e Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero e Ando e Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero e Ando e Felicidad Bom dia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL